Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje para mais um vídeo de abertura de caixa e primeiramente eu quero agradecer todos vocês que estão me seguindo no meu canal muito obrigada pelos likes que vocês estão dando e continue seguindo espero que vocês gostem desse vídeo de hoje de mais uma abertura de caixa gente, eu vou falar um pouquinho antes de fazer a abertura de caixa eu queria só comentar uma coisa com vocês eu já havia comentado num vídeo anterior não sei se isso aconteceu já com alguma consultora se aconteceu, vocês comentem como é que foi resolvido, se resolveu acredito que sim no ciclo anterior, no ciclo 12 eu tive um problema com o último pedido o que aconteceu? essa caixa demorou muito para chegar eu achei estranho fui no sistema, que a gente tem o sistema de boleto para poder pegar o número do boleto e fazer reclamação porque ela não havia chegado ainda quando eu abri o sistema que eu olhei lá estava como caixa entregue era para ser entregue dia 26 e dia 19 tinha sido entregue só que eu achei como assim entregue? eu não recebi nenhuma caixa e no sistema estava como se fosse entregue então eu peguei o número do pedido eu liguei na Natura comentei o que tinha acontecido fiz a reclamação falei para a Natura que eu não havia recebido essa caixa ela pegou e falou que ia entrar em contato com uma empresa que é a terceirizada que faz a nossa entrega enfim para fazer um resumo disso eles me deram 14 dias para esperar esperei 14 dias essa caixa chegar que chegou hoje hoje já é isso foi dia 20 isso foi dia era para ter chego dia 27 dia 25 do mês 6 a caixa veio chegar hoje para fazer então para fazer um resumo essa caixa não foi entregue não sei aonde foi entregue alguém recebeu essa caixa e que esse alguém não fui eu mas a Natura resolveu depois desse tempo todo a Natura resolveu e a caixa está aqui só que eu estava aqui olhando na nota e já percebi que não veio as colônias Estaflores que estava disponível no empório e eu peguei inclusive eu já até tinha vendido essas colônias mas para mim fiquei muito triste decepcionada porque um pedido de 80 pontos só vieram 38 pontos as colônias não vieram enfim a caixa está aqui eu nem lembro direito o que tem nela a gente vai abrir e vai estar verificando junto é uma situação muito chata mas abri uma reclamação e pedi para que as caixas fossem entregues na minha casa não no vizinho ou na vizinha ou em qualquer que seja outro lugar porque isso me gerou um prejuízo e não é a primeira vez que isso acontece comigo né da caixa ser entregue da outra vez aconteceu mas foi entregue num vizinho bem distante mas conhecia meu marido e eles me entregaram a caixa dessa vez a caixa desapareceu e eu acabei perdendo venda e a caixa chegou hoje não veio não veio tudo o que eu pedi mas enfim foi resolvido tá então tá bom vamos lá para mais uma abertura de caixa vamos ver o que que veio ainda né nessa caixa do ciclo doce que é coisa do da Natura Week ainda e depois disso gente são três pedidos esse que deu problema que foram de 80 pontos que só vieram 38 pontos depois a gente vai abrir mais uma caixa que já é do ciclo doze de 119 pontos e outro de 197 pontos foi muito rápido eu fiz esse pedido agora dia oito e dia nove as duas caixas chegaram hoje hoje é dia onze né então foi muito rápido tá então vamos lá para a abertura de caixa do ciclo treze e do ciclo doze tá bom hoje vai demorar um pouquinho eu vou abrir elas para facilitar e ser um pouco mais rápido tá bom essa foi a caixa que que deu problema do ciclo doze que eu nem lembro mais o que veio nessa caixa não lembro mesmo mas eu sei que não veio o que eu mais queria que era as cores nesta flor fiquei muito triste muito triste mesmo mas faz parte da vida ó vamos lá eu voltei com os produtos mais arrumados para o vídeo não ficar tão longo gente e eu vou mostrar para vocês acredito que 90% do pedido já é venda e os demais é estoque vou estar mostrando para vocês aquela caixa que deu problema do ciclo doze então nessa caixa veio o kit natura homem não sei se vocês lembram o kit natura homem veio na caixa veio esse kit natura homem estava essas duas colônias lá na promoção natura week humor de salto alto e química de humor peguei uma de cada aí também estava esse hidratante aqui madeira em flor ah gente olha que interessante eles mandaram eu desconsiderar vieram na caixa também duas poceiras vieram o prata né a poceira prata aqui e veio e veio a ouro mas eles mandaram um e-mail para desconsiderar porque na verdade eu já tenho essas poceiras já ganhei né como eu sou diamante eu já havia ganhado elas ah não sei se vocês lembram que estava na promoção é de cliente essa bolsa aqui mamãe bebê vou abrir para vocês verem eu achei que ela era grande ó mas ela é bem ela é pequena ó tá vendo ó vocês veem pela minha mão aqui ó que ela é pequena tá vendo ela é pequena mas é bonitinha é venda só para vocês terem noção tá vendo dela bonitinha e nessa mesma caixa ainda veio essa outra é tipo a necessaire mamãe bebê ó ela é linda eu gostei dela também tá vendida já ó essa é bonita ela é grande também tá material bem gostoso isso foi a caixa que vieram faltando as colônias esta flor tá e aí continuando que eu já nem sabia mais essa continuidade é do ciclo 12 não sei se vocês lembram daquela promoção que estava maravilhosa do hidratante marcadâmia você comprava um e ganhava outro eu comprei esse e aí depois eu fui acrescentar mais dois e aí não estava estava indisponível aí entrou em plano B esse de algodão que eu amei também que é uma fragrância maravilhosa né vieram dois e também nós estava estava na promoção no ciclo 12 o Luna né que todo mundo gosta é maravilhoso ó estava na promoção você comprava um e ganhava o refio né eu pedi três e aí eu fui acrescentar mais dois e já estava indisponível e aí entrou no plano B esse Luna radiante aqui ó aí eu pedi dois dele e ganhava o refio pedi duas unidades então o total são cinco Luna com cinco refio tá uma promoção é muito boa essas promoções de comprar um e ganhar outro aí o SEV também estava na promoção né você comprava um e o outro saia de graça né comprar um e levar outro esse daqui é amêndoas doces intensa eu peguei dois amêndoas doces intensa e peguei dois de amêndoas amêndoas e canela olha que linda a embalagem né aqui na minha casa eu tinha no estoque mas era de amêndoas doces tradicional aí peguei esses dois aqui esse daqui estava numa promoção bem bacana no empório esse olha que linda a embalagem ó tá vendo é antiga mas é perfeita fresa em flor estava na promoção boa no empório eu peguei três unidades estava ótimo esse daqui esse daqui estava num preço maravilhoso no ciclo 12 né também o Luna que eu vendo bem colônia Luna eu vendo bem tanto a colônia como o desodorante aí eu peguei duas gente essa linha o que falar de ilumina é maravilhosa não sei se vocês que estão me assistindo já teve oportunidade acredito que todas as consultoras sim de experimentar eu uso e nossa gente é só usando mesmo pra ver eu super indico experimente vale muito a pena tem pra todos os tipos de cabelo é uma linha sensacional eu não gostava vou ser bem sincera de shampoo da Natura mas depois que eles lançaram essa linha eu não fico sem muito boa super indico peguei quatro shampoo e peguei duas máscaras porque eu tenho bastante aqui em estoque tá ah esse aqui também estava na promoção maravilhosa né como eu falei a gente tem que aproveitar de se comprar um e ganhar outro você comprava o completo e ganhava o refil esse é maracujá vendo bem maracujá também esse aqui ainda é um kit do dia dos pais do K que é maravilhoso peguei um tá a maioria já está tudo vendido não tem ó olha esse aqui é o sintonia também foi um kit do dia dos pais tá sensacional também já está vendido esse kit aqui gente aí agora ah não ainda tem o lapiuna estava na promoção maravilhosa no ciclo 12 só que estava indisponível a embalagem nova ele disponibilizar a embalagem antiga né é o mesmo lapi só muda a embalagem mesmo dele eu acabei adquirindo dois pra deixar pronta entrega aqui no meu estoque esse eu vendo bem agora a gente vai agora aqui é ciclo já o ciclo 13 gente o ciclo 13 o que falar do ciclo 13 tá maravilhoso se vocês puderem investir invista caiaque comprar um e ganhar outro cronos tá numa promoção maravilhosa meu Deus olha essa embalagem gente olha como ela veio linda gente eu amei mudou castanha tá maravilhoso demais ai meu Deus tanta coisa boa nós dando dinheiro pra investir vale a pena ai deixa eu falar uma coisa que eu esqueci olha o que entrou no empório as bolas que tava na turuí que eu não consegui pegar eu peguei seis bolas gente elas são lindas olha que eu peguei na verdade as bolas não é nem eu nem chego a vender eu apresenteio sabe eu tenho aqueles clientes que gasta bastante tem criança eu gosto de dar sempre o mimo pra criança não pros pais tá e aí isso aqui foi o ciclo treze doze agora a gente vai pro treze o que falar de cronos né cronos é tudo de bom e comprando um e ganhando outro gente vale muito a pena investir se você pode investe porque eu eu vou me preparar para fazer um estoque de cronos e eu tinha uma promoção pra gente consultou lá que você comprando três cronos além de você ganhar o refio de cada um deles você ainda ganhava um brinde de mais um levando três eu peguei três ganhei os três refis e ganhei um de brinde muito legal essa promoção aí tem essa promoção que essa embalagem que tá maravilhosa gente olha a castanha como mudou como ela tá linda você compra o hidratante e você ganha o refio tá muito boa essa promoção a embalagem tá linda nova eu super curti aí também peguei essa essa aqui também tá numa promoção maravilhosa tanto pra gente que é consultor como pro cliente na revista tá eu acho que vale muito a pena olha a embalagem que linda creme pra mão creme pras mãos e creme pros pés eu acho que vale muito a pena a gente investir agora que esse negócio de pandemia a mão da gente fica muito seca olha isso que linda nossa eu amei demais eu amei amei mesmo esse daqui é o creme pra deixa eu ver deixa eu ver esse é o creme pras mãos e agora vamos ver a embalagem do creme pros pés esse aqui é pros pés olha a embalagem do creme pros pés que coisa linda né eu amei a embalagem nova tá linda linda mesmo eu preguei 4 unidades de cada tá e também nesse ciclo 13 gente permanece a promoção do óleo tá olha comprar um e ganhar outro esse cliente ele quis 2 de cereja e avelã eu peguei os 2 de cereja e avelã ele vai pagar um só tá numa promoção muito boa vale muito a pena investir daí essa caixa de sabonete e aí essa caixa de sabonete eva doce que é tudo de bom esse cheiro maravilhoso que vocês já conhecem é uma é venda mamãe bebê também mais uma aí também peguei 2 rolou sem cheiro tá do todo dia aí peguei esse esse do eva doce álcool gel que lindo né pequenininho pra bolsa ó aqui tudo é venda isso aqui tudo é venda a única coisa que não é venda é as duas colônias aqui luna esses 3 body splash e esses aqui o resto tudo é venda e esses shampoos ah e aí eu peguei esses 2 quadros aqui ó ó que lindo do crê para ver tá vendo ó peguei 2 depois eu tenho que ver como é que monta não sei montar acho que é assim tá peguei 2 peguei esses 2 aqui esses aqui são pra mim tá esse aqui é pra mim pra ajudar o projeto né da natura né a gente precisa tá ajudando que é um projeto muito bom afinal né a educação é tudo na nossa vida né educação então eu peguei 2, 3 para ver pra ajudar e aí vamos lá aí ainda nessa caixa ai gente vocês viram né que voltou o resgate de pontos sacolinha eu peguei essa PP aqui vem 5 unidades eu fiquei muito feliz porque voltaram as sacolinhas e aí vem essas duas embalagens que é dos 2 kits do dia dos pais dos 2 kits do dia dos pais e graças a Deus as revistas voltaram também porque as revistas fazem muita falta tem gente que não se adaptou ainda essa vida de tecnologia de revista online ó daí eles mandaram 3 revistas mandaram 3 revistas e mandaram uma consultoria tá bom então esse foi o meu pedido né do ciclo 12 e o primeiro do ciclo 13 é o primeiro do ciclo 13 né tá chegando aí mas acho que 3 caixas 3 pedidos agora do ciclo 13 gente o ciclo 13 ele tá assim o que falar do ciclo 13 tá maravilhoso se você pode fazer o investimento invista invista em cronos que tá sensacional tem muita coisa boa caiaque que tá chegando aí vale muito a pena vocês investir porque acho que é uma hora boa pra você poder ganhar dinheiro com caiaque caiaque tá assim demais tá eu agradeço a vocês todos desculpa pelo vídeo longo continua me seguindo no meu canal dá o seu like comente fala o que vocês achou eu tô começando agora ainda não tô lá tão boa mas aos poucos eu vou melhorando tá bom muito obrigada fique com Deus e é isso aí essa foi a minha abertura de caixa do ciclo 12 e ciclo 13 tá a gente se vê ainda nesse ciclo beijo fica com Deus tchau 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 tchau